Eu sempre ouvi Quanto menos mostrar pra não chamar atenção É melhor pra você e sua proteção Seja esperta, faça o que eu digo Ou você pode correr perigo Depois não diga que ninguém avisou E se eu quiser me sentir atraente Sem seduzir ninguém necessariamente Você não entende, me critica, me repreende No meu corpo humano eu Só você não entendeu Só você não entendeu No meu corpo humano eu Só você não entendeu Só você não entendeu Meu Meu Eu sempre ouvi Seja sábia na escolha do batom Use o mais discreto, isso é sempre bom Siga as regras, não faça perguntas Seja sempre aquela que escuta Assim ninguém vai te chamar de puta E se eu quiser me sentir atraente Sem seduzir ninguém necessariamente Você não entende Você não entende, me critica, me repreende Aham na escolha Aham na escolha Aham na escolha Aham na escolha No meu corpo humano eu Só você não entendeu Só você não entendeu No meu corpo humano eu Só você não entendeu No meu corpo humano eu